Com o início de mais um ano letivo, os pais começam a procura pelo material escolar das crianças. Com a alta nos preços por conta da inflação, é preciso ter cautela para não comprometer o orçamento. A primeira dica é pesquisar preços e negociar descontos. Alguns estabelecimentos podem oferecer descontos maiores caso os pais resolvam fazer a compra em conjunto. A especialista da Proteste, Associação para a Defesa do Consumidor, Mariana Rinaldi, dá uma segunda dica. Verificar a possibilidade de fazer a compra de forma fracionada. Além disso, se o orçamento estiver muito apertado, é possível avaliar junto à escola o que é necessário comprar no referido semestre ou se a compra pode ser fracionada, dividida em semestres, por exemplo. O que precisa ser realmente comprado no primeiro semestre e o que pode ser comprado no segundo semestre. A terceira dica é não levar os filhos às compras, para evitar pressões pela compra de produtos da moda, que podem ser mais caros, como explica a especialista. É também aconselhável não levar os filhos às compras, para evitar pressões pela aquisição de produtos que não foram ali orçados, e também avaliar sempre a qualidade dos itens, o preço e as condições de pagamento. Para concluir, é sempre válido lembrar de pedir a nota fiscal ou comprovante da compra para trocar qualquer item em caso de necessidade. A quarta dica é fugir do parcelamento, pois isso pode comprometer a renda nos próximos meses. A última dica é ficar atento para as exigências da escola. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Igor Pereira.